Ghost Recon Wildlands Sendo mais um jogo que conta com o selo Tom Clancy's Wildlands Te coloca na pele de um membro da equipe Ghosts Que conta apenas com soldados de elite do exército dos Estados Unidos Estando na pele de um membro desta equipe Você e até mais três colegas devem acabar com o cartel de drogas boliviano Wildlands é um jogo de tiro tático em terceira pessoa Dentro de um incrível e enorme mundo aberto Te dando uma enorme liberdade para completar as missões do jeito que você bem entender Apesar de contar com um modo para um jogador extremamente legal e divertido O jogo se destaca no multiplayer online Onde você e mais três amigos devem derrotar o cartel boliviano De todas as maneiras que vocês bem entenderem Ghost Recon Wildlands está disponível para PC, Xbox One e Playstation 4 Links para comprar na descrição A descrição Amém.